Música Exploração cultural, cultura colonial, exploração de exploração, melhor alternativa? Vamos regulamentar. Sangue, Rio de Janeiro, Janeiro, Rio de Janeiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Março, Abril. A imagem da mão não tem o peso que a mão tem. E Tec vende, rouba, mata e reza 3 mil toneladas de palavra morta, silenciada, a memória. Mas eu nunca vou esquecer aquilo que eu destruí. Isso prova que a colônia não é uma... nós perdamos a destruidora. Isso prova que a colônia não é um recomeço. Isso prova que a culpa é minha. Música 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 Obrigado.